Eu sou o Bendraque e nesse vídeo vocês vão ver a Copa do Mundo dentro do Minecraft. Completamente tudo animado e a disputa foi muito da hora. E no final vocês vão descobrir quem foi a campeã do mundo. Se foi a seleção do Brasil ou se foi a seleção da Argentina. E teve muito golaço e até algumas brigas. Então assiste até o final pra você ver o que vai descobrir e já comenta pra quem você tá torcendo. Vamos ver então como é que tá esse vídeo aqui da final da Copa do Mundo, mano. Começou aqui e a gente já pode ver um estádio grandão, lotado. A casa tá lotada, família. Olha o tanto de villager. E eles estão bem amassados, né, velho? Mas ok, já vim as vidas de torcida, aparentemente do Brasil. E da... acho que é a Argentina pela cor. Posso estar enganado, mas eu acho que é. Vamos ver agora a escalação. Eu quero ver a escalação, vamos ver qual desses times que vão estar melhor, mano. O do Brasil tem o Iron Golem, Aranha, Esqueleto, Pigman e o Slime. E o da Argentina tem o Zumbi, Lola de Neve, Creeper, Antrim e Guest. Tá equilibrado, tá legal. E olha só as apresentações, já deu um mortal, olha o Esqueleto. O Juizão tá dormindo no... Tá dormindo no serviço, Juizão, não pode. Aí não, meu parceiro. O Olin de Neve tem uma cara de mal e o Guest tá de boa, tá na dele, mano. Vamos ver o que vai rolar. Já comenta aqui qual time que você acha que vai ganhar, porque eu tô torcendo no Brasil. Eu vou beber aquela água também pra refrescar agora, mano. Porque eu vou gritar muito aqui, mano. Se o Brasil fizer o gol, eu vou gritar, hein. E a bola vai começar então com o time da Argentina, mano. Começa então e vamos ver o que vai dar essa aí. Começa o jogo, o Zumbi já toca pro Iron Golem. Iron Golem não, pro Golem de Neve. Já toca pro Zumbi de novo. E o Pigman rega a bola, mano. Ele interceptou bem. Já pegou, encarou de frente o Golem de Neve. Tocou por cima pro Slime. Ih, rapaz. Pedir impedimento? Vai chegar, marcando. Não deu. E o Guest defende. Vai pô. Apelação. O Guest tem uns seis braços, velho. Colocar no Golem é muita apelação, mas... Ok. Vamos reclamar que o nosso Iron Gole também tem uns braços grandão, né? E ó, já fez lançamento. O Zumbi já recebe. Já vai pra correria, mano. Já pegou. Se preparou. Tem o Clipper lá no lado direito. Mano, o que que é isso, Juizão? Cartão. Cartão amarelo e podia ter sido expulso, hein. Tinha que dar um cartãozinho vermelho igual a minha blusa aqui, mano. Porque olha isso. Sem bola. Sem bola, mano. Sem bola é expulsão. Tinha que ser expulsão, mano. Tá de naranho, olha aí. O Juizão, na próxima, tem que se expulsar. Papo reto. Mano, vamos ver o que que vai dar, né? Cobrou a falta do esqueleto já. Já recebeu o slime. Mais uma falta. O time da Argentina não tá perdoando. Os argentinos não tão perdoando, mano. Tão batendo mesmo. De bola, ele deve pro bravo. Ele tinha uma cara de bravo, não era sua cara não, mano. Ele é bravo mesmo. Tá aí na maldade, vai ser expulso. Tem que tomar cuidado. Vamos ver se cobra-se de falta. Quem vai cobrar, será aí? E vai ser o slime. Sofreu a falta, puxou a responsa. Já formou a barreira. Preparou. Jogou o gingado. Bateu pro gol. E é gol, mano. 1x0 pro Brasil. Gol do slime. Camisa 10, mano. Pô, da hora, mano. Pra mim, o Brasil vai ganhar. Tem que ganhar, mano. Deve. 1x0 se eles são brasileiros. Vamos ver o replay, mano. Olha só. Bateu por cima da barreira. E fez o gol no Guest, mano. Sem chance pro Guest, mano. Sem chance nenhuma. Olha aí só. Que batida bonita, rapaz. Que belo gol. Gostei desse gol, hein? Vai começar de novo. Apitou o juiz. Já tocou o zumbi pro gole de neve. O gole de neve já tocou no creeper. Já foi pra cima, mano. E já fez o lançamento. Recebeu o zumbi. Tira a bola. Escanteio. Ou é lateral. Escanteio, escanteio. Foi lá pra... Vinha de fundo. Escanteio. Vamos ver o que vai dar, ó. Vou marcar, time. Vamos lá. A seleção brasileira tem que marcar agora. Marca esse sapozinho de segredo de neve, que ele tá pilantra. Olha só. Cobrou o Enderman. Bola jogada. Dá pro gol da Argentina. É gol, mano. Do zumbi. Tamiza 10. Olha o gol. Pô. É, complicado, mano. O que é isso? Aí não dá, velho. Aí não pode brigar, time. Foi erro do Slime. Ele foi pra marcar, pulou antes. Pulou antes. Deixou o brecha. E o zumbi fez o gol. Olha o gole com esses braços gigantescos. Tinha que ter defendido também, né? Foi erro de marcação. Mas vamos que dá tempo ainda. Vamos que dá tempo ainda. A gente consegue virar esse jogo. Aí saiu ganhando. Vamos que vamos marcar mais um, mais três, quatro, cinco. Vamos golear. Fazer um 7x1. E acabou o primeiro tempo. Vamos pro intervalo agora. Legal. Tô gostando disso aí. E se você tá curtindo esse react aqui também, mano, já deixa o like e comenta qual que é o seu tipo de favorito. Se é o Brasil, se é o Argentino. Se você for um brasileiro, pelo amor de Deus, tem que ser o Brasil, né? Mas é isso, pensa em qualquer opinião. Olha só. As linhas de torcida vão pro jogo, hein? O que que você acaso vai fazer, mano? Batida de pênalti. Acertou a do Brasil e acertou a da Argentina. Ela jogou bem. Jogou bem. Dão aulas. Vai começar o segundo tempo. Já ficou até uma música mais tensa, hein? Lima tá tenso. Começou. Slime toca a bola pra Pigma. Pigma já toca aqui. Agora entra em cima pro esqueleto. Esqueleto já pega. Tocou no Slime. Deu uma trombada com o Entra. Sem falta. Foi toque de jogo mesmo. Vamos ver? Ó. Cabeça com cabeça. Sem falta. Segue o jogo. Lance normal. Pra mim, lance normal. O que que vocês acham? Pra mim, lance normal. E olha só. Vai cobrar o arremesso lateral. O Zulu tocou. Tocou pro Kipper. Calcanhar, rapaz. Já tocou aqui com o Gole de Neve. Que aparentemente tocou um toque de letra. Ajeitou. Bateu pro gol. Defendeu. Rapaz. Mas foi uma bica. Foi uma posição tão forte, rapaz. Bateu na cabeça do Iron Gole. Ele desmaiou. E no rebote, o Gole já fez o gol. Tá até topo. Coitado, velho. O Iron Gole vai também com esses braços. Forte desse jeito. Tem que tá mais esperto, cara. Olha só. Bateu na cara. Desmaiou. Fez o gol. Aí. Cuplicou. Cuplicou pra seleção brasileira. 2x1 pra Argentina, velho. Mas não é possível. E a gente já pode desistir. Brasileiro não desiste. A gente vai ganhar esse jogo. Vai pra cima, Brasil. Tocou o Slime pro esqueleto. Já vai todo mundo pra cima. Tem que ir pra cima mesmo. Tá perdendo, tem que ir pra cima. Slime já recebe a bola. Deu um drible ali. Olha o estilo Slime. E o gole de neve agora vacilou. Bateu de novo. Tinha cartão amarelo. Foi expulso e... O cara foi expulso e deu três pisadas no Slime, mano. Mano, esse cara aí, pô... Aí tá de brincadeira. Agora a Argentina jogou menos. O cara acabou de fazer o gol. Não precisava disso. O Slime... Da caixa. É gol. Gol do Brasil de novo. E o Slime, dois gols em busca do hat-trick. Eu confio. O Slime já joga demais. Vocês viram aquele drible? Deixou até o cara bravo, mano. Olha só. Essa batida bateu na caixa da gaveta onde a coruja dorme. Bela batida do Slime. Rapaz. Vamos contratar ele com meu time da Criative Squad, hein. Olha só. Começou. O zumbi já toca bola. E eles estão com um a menos. O zumbi Pigman já pegou a bola. Já virou. Recebeu o Slime. Não recebeu. O Slime pegou a bola. O Crimin pegou a bola. O Slime rodou, rodou. E foi para lá no gol do Ghast. Será que ele esionou? Ó. Lance normal. Foi só na trombada. Pegou a primeira bola. Trombou. Pegou só uma trombadinha mesmo. Ó. Já foi receber a bola do zumbi. O esquerdo já interceptou. Conseguiu a bola. E é mais um gol do Brasil. Esse gol foi até estranho. Ah. Entendi. Esse gol tirou a bola. O zumbi recebeu. Já tocou aqui assim de lado. E o Pigman sozinho fez o gol. Tava sozinho, mano. Era mais com a ligação do jeito mesmo. Ainda bem que fez esse gol. E apitou o juizão. Fim de jogo. E a seleção brasileira é campeã da Copa do Mundo. Ha, ha, ha. Será que isso vai repetir na vida real também? Eu acredito que sim. Espero. E vamos ver o senhor Eno Brayle agora. Comemorou aqui, ó. O público também. E já veio, ó. Olha a taça. Olha a taça. Ih, já estou em todo mundo feliz. Quase estou em todo mundo feliz. A taça é de vocês. E aí, eles ficaram bravos. E o Golibeck ficou muito bravo. Ele queria arrumar uma briga. E o Enderman não deixou. O Enderman, ele é bom. Ele é bravo. E agora, o capitão do time. Deu até uma piscadinha fazendo o que está ensinando. Rapaz. Rapaz. O que é isso, hein, Goli? E é isso. Campeão da Copa do Mundo. O Brasil conseguiu a taça, mano. E aí, o que você acha? Será que essa história vai se repetir também na vida real? Já comenta aqui embaixo, porque eu estou muito ansioso. E eu acredito que sim. É isso. Se você gostou, compartilhe se inscreve no canal. Tchau, tchau.